A Guerra do Contestado é considerada por muitos historiadores e pesquisadores como a insurreição mais sangrenta do Brasil no século XX. Travada entre os anos de 1912 e 1916, envolvendo questões territoriais, políticas, econômicas, sociais, religiosas e culturais, o conflito permanece vivo na memória da população que vive na região conhecida ainda hoje como Contestado. Conheça agora personagens importantes envolvidos direta ou indiretamente na Guerra do Contestado, os fatos que antecederam e influenciaram a eclosão do conflito e as batalhas travadas entre os rebeldes fiéis e o Exército Brasileiro. Passados 23 anos desde a proclamação da República Brasileira, que aconteceu no ano de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, Em 1912, ano da Guerra do Contestado, o país vivia um clima de instabilidade e era governado pelo sobrinho de Deodoro da Fonseca, outro Marechal, chamado Hermes Rodrigues da Fonseca. Militar, político e republicano, tendo participado da Proclamação da República, onde exerceu o cargo de comandante do 2º Regimento de Artilharia Montada, Hermes da Fonseca era gaúcho. E sua vitória nas eleições do ano de 1910 para o governo rompeu com a chamada política do café com leite, que era evidenciada pela alternância e controle de poder do governo federal entre os políticos dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Durante o seu governo, que durou de 1910 até 1914, o país vivenciou as revoltas do Juazeiro, liderada pelo padre Cícero, da Chibata, liderada pelo cabo João Cândido Felisberto e a Guerra do Contestado. Os coronéis eram os principais influenciadores da política e economia. Eram fazendeiros criadores de gado, que representavam o Estado na região. Contavam com as suas guardas milicianas, civis armados que defendiam seus interesses. Seu poder político e financeiro oprimia e explorava a população cabuca. As origens e etnias das pessoas que aderiram ao grupo dos rebeldes fiéis eram as mais variadas. Homens e mulheres adultos, idosos e crianças faziam parte do grupo. Entre eles, antigos poceiros que haviam sido expulsos de suas terras, produtores de erva mate impedidos de continuar trabalhando, pessoas desempregadas pela construção da estrada de ferro de Percival Farquhar, antigos líderes federalistas e adversários políticos dos coronéis, especialmente das regiões de curitibanos e canoinhas, integravam o grupo dos rebeldes fiéis. O efetivo do exército contou com 6 mil homens durante os conflitos. Muitos vaquianos e mandões locais se uniram às tropas e mancharam a imagem do exército. Os vaquianos eram homens que trabalhavam para os coronéis da região, garantindo a posse de suas terras e o mando sob a população. Integraram as forças do exército no combate aos rebeldes fiéis, foram contratados porque conheciam a região e sabiam identificar o rastro dos sertanejos. Receberam armas modernas do exército e geralmente atuavam nas tropas da infantaria e cavalaria. Entre os anos de 1915 e 1916, o general Fernando Setembrino de Carvalho contava com mais de mil vaquianos em suas tropas. Conforme relatos, eles eram indisciplinados e praticavam degolas, saques, estupros e assassinatos de pessoas sem ligação com os rebeldes. Percival Farquhar era um mega empresário americano que fez fortuna na América Latina, atuando nos setores da energia, transporte, imobiliário, mercado de madeiras, gado e hotelaria. Suas empresas eram especializadas em adquirir concessões públicas. Estas eram concedidas a partir de suas relações com o poder público brasileiro. Entre as concessões federais obtidas por Farquhar está a construção da ferrovia RSSP, que cortava os estados do Paraná e Santa Catarina e seguia em direção a São Paulo. Os ditos monges da Guerra do Contestado eram figuras conhecidas do povo mais pobre. Eles perambulavam por todo o território brasileiro, eram ouvidos pela população que acreditava em seus poderes milagrosos. Tinham autoridade para aconselhar, curar, realizar casamentos, encomendar almas, perdoar pecados, indicar os caminhos para a salvação e também podiam ter a capacidade de prever o futuro. O primeiro monge mencionado na Guerra do Contestado é João Maria de Agostinho. Era italiano e nascido em 1801. Perambulou por diversas regiões do Brasil. Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Vivia em penitência e oração e atendia a população, dando conselhos, falando sobre o Evangelho e pregando a doutrina da Igreja Católica. Raramente descia aos povoados e não realizava a função dos padres. Depois de perambular por alguns anos entre as regiões do Paraná e Santa Catarina, retorna a São Paulo, sempre em rezas e no ano de 1870 sumiu. O segundo monge mencionado durante a Guerra do Contestado é João Maria de Jesus. Diferentemente de João Maria de Agostinho, ele representa a política na Guerra do Contestado. Segundo consta, ele participou da Revolta Federalista de 1893. que lutou contra o governo de Júlio de Castilhos, que governava o Rio Grande do Sul na época. Teria aparecido na região do Rio do Peixe, entre os rios Iguaçu e Uruguai. Ao que tudo indica, este João Maria era, na verdade, Atanás Marcaf, e era sírio. Ele dizia que sua missão era ensinar o povo. Sumiu sem deixar vestígios por volta do ano de 1908, mas os fiéis não acreditavam em sua morte e afirmavam que ele voltaria para pôr tudo em ordem. José Maria de Santo Agostinho, este é o terceiro monge da Guerra do Contestado. Aparece por volta do ano de 1912 no mesmo local onde teria reaparecido o monge João Maria. Seu nome verdadeiro era Miguel Lucena de Boaventura. Era um caboclo de cabelos lisos e compridos e barba generosa. Segundo consta, era ex-soldado do exército. Diferente dos monges, João Maria não possuía a mesma mística e ficou famoso por ter ressuscitado uma jovem, provavelmente vítima de catalepsia, enfermidade que paralisa o doente como se estivesse morto. E curado a esposa do coronel Francisco de Almeida, que em agradecimento acolhe José Maria e seus seguidores em sua fazenda na região de Curitibanos, Santa Catarina. No capítulo anterior conhecemos personagens importantes da Guerra do Contestado. Neste capítulo vamos conhecer os fatos que antecederam e influenciaram o conflito. O Canudinho de Lages foi um movimento político-religioso que tinha como líder um místico conhecido como São Miguel e que ocorreu na localidade de Campos Novos, Santa Catarina, no ano de 1897. A rebelião ficou conhecida como Canudinho de Lages, em uma clara referência à Guerra de Canudos, que durou de 1896 a 1897, travada entre civis liderados por Antônio Conselheiro e o Exército Brasileiro e o Exército Brasileiro. Em 1912, o monge José Maria e seus fiéis ocupavam um território que era disputado pelos governos paranaense e catarinense desde muito tempo. Muito antes da Guerra do Contestado acontecer, em 1767, o governo paulista funda a cidade de Lages, uma área considerada catarinense pelos moradores da região. Somente no ano de 1820, a região foi incorporada ao mapa catarinense. Em 1838, paulistas invadem e exploram os chamados Campos das Palmas, que eram terras consideradas catarinenses por direito. As disputas entre paulistas e catarinenses seguem até o ano de 1853, quando o Paraná foi desmembrado de São Paulo e entrou na briga pelo território. O governo do Paraná achava que a divisa sul de seu território deveria ir até os rios Pelotas e Uruguai. Mas os catarinenses achavam que a divisa da província do Paraná devia terminar nos rios Negro e Iguaçu. As terras disputadas pelo Paraná e Santa Catarina ficaram conhecidas como região do contestado, uma clara referência às contestações dos dois governos com relação à extensão de seu território. Somente em 1916, a região do contestado paranaense-catarinense passa a ser definitivamente de Santa Catarina. Outro fato que motivou a revolta dos caboclos sertanejos e inflou os conflitos foi a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. O governo federal concedeu ao magnata americano Percival Farquhar a exploração das terras da região para a construção da ferrovia SPRS. Além disso, alguns políticos da região apoiaram os empreendimentos do magnata americano. entre eles, Afonso Camargo, que foi advogado da Lambert no mesmo período que exerceu o cargo público de vice-presidente do Paraná, Henrique Rupp, era um coronel e exercia o cargo de superintendente municipal de Campos Novos e, juntamente, o de inspetor de terras da Brasil Highway. Nereu Ramos, que era advogado e filho do ex-governador de Santa Catarina Vidal Ramos, no ano de 1916, representava os interesses da Lambert frente ao estado de Santa Catarina. Essas situações demonstram a aproximação das autoridades administrativas e o capital estrangeiro privado. As empresas Brasil Highway Company, conhecida como BRC, e sua subsidiária a Southern Lumber and Colonization Company, conhecida como Lumber, ambas do grupo de empresários representados por Farquhar, obtiveram a concessão para exploração da linha ferroviária SPRS por 90 anos, a garantia de pagamento de 6% de juros por parte do governo brasileiro à empresa pelo capital investido, além disso, a empresa recebeu do governo brasileiro trechos de terras devolutas de 15 km de cada lado da ferrovia. As terras devolutas que foram doadas às empresas de Farquhar eram consideradas pelo governo brasileiro como terras de ninguém. Elas não eram patrimônio de nenhuma pessoa, ou seja, pelo olhar do governo brasileiro, elas não tinham dono e nem eram habitadas. Porém, o território era habitado pelos chamados poceiros, que eram pessoas que ocupavam o local há gerações. Além dos poceiros, também haviam os pequenos lavradores independentes que cultivavam as suas plantações na região. As ideias da Lambert para as terras devolutas eram as seguintes. Explorar madeiras como a embuia, jacarandá, cedro e a araucária, que estavam presentes ao longo da ferrovia. Também vender lotes de terra aos imigrantes que chegavam ao Brasil. O governo brasileiro tinha interesse em colonizar a região com imigrantes europeus e apoiava o projeto de colonização da Lambert. Durante o processo de exploração e de valorização da terra às margens da ferrovia SPRS, a empresa Lambert expulsou os caboclos que ali viviam. Além disso, cerca de 8 mil trabalhadores vindos de todas as partes do Brasil trabalharam na construção da ferrovia que durou de 1907 até 1910. Com o fim dos trabalhos, esses trabalhadores ficaram sem emprego e muitos não conseguiram retornar aos seus locais de origem e acabaram se juntando à luta dos caboclos pela terra. Nesse contexto, a disputa territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina, o descaso do governo com relação às pessoas que habitavam a região e os benefícios concedidos aos mandões locais e às empresas estrangeiras tornavam o clima tenso. A temperatura ferveu e no ano de 1912 começaram os confrontos. nos capítulos anteriores conhecemos alguns personagens envolvidos na Guerra do Contestado e também alguns fatos que antecederam o conflito. Neste capítulo falaremos sobre as batalhas travadas entre os religiosos fiéis de José Maria contra os latifundiários e seus vaquianos, o expediente militar da região e o exército brasileiro. Desde a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da república em 1889, o Brasil passava por profundas transformações políticas e sociais. A nova república tentava, através de seus intelectuais, promover a ideia de uma nação conectada com as doutrinas republicanas. Além disso, o exército brasileiro, que foi convocado para intervir na Guerra do Contestado, era um exército que buscava atender as demandas por uma renovação de suas doutrinas e tecnologia bélica. Nesse conjunto de circunstâncias, o exército, alinhado aos interesses do governo brasileiro, combateu os fiéis de José Maria e fez da Guerra do Contestado a sua vitrine para incluir a sua história na história da política da república brasileira em formação no início do século XX. Em 1912, quando a Guerra do Contestado teve início, o Paraná e Santa Catarina disputavam a região do Contestado. O monge José Maria de Santo Agostinho e seus fiéis, entre eles, caboclos, desempregados da ferrovia, da Lamber, poceiros e lavradores que haviam sido expulsos de suas terras, perambulavam pela região. Ao que tudo indica, o monge, vindo da região de Campos Novos com seus primeiros seguidores, chega a Taquaruçu, na região de Curitibanos. Chega na companhia de mais ou menos 300 fiéis e monta acampamento nas terras do coronel Francisco de Almeida. O coronel apoiava e abrigava José Maria e seus fiéis porque o monge teria curado a sua esposa. José Maria sabia ler e escrever e também prescrever o uso de ervas medicinais. Chegando a Taquaruçu, ele montou uma clínica e uma farmácia de ervas que chamou Farmácia do Povo e organizou uma comunidade autônoma que chamou de Quadro Santo. Nesta comunidade, o monge instituiu a monarquia celeste e coroou como imperador um fazendeiro rico e analfabeto chamado Manuel Alves de Assunção. Os indivíduos que moravam na comunidade dividiam os alimentos e as tarefas e o comércio dentro da comunidade era proibido. A mistura entre religião, política e aglomeração de pessoas incomodou e preocupou o prefeito de Curitibanos, o coronel Francisco de Albuquerque, que relatou ao governo de Santa Catarina que a monarquia havia sido proclamada por alguns fanáticos nos sertões de Taquaruçu e solicitou tropas ao governo catarinense para dispersar um ajuntamento de fanáticos e monarquistas. Os ditos fanáticos eram José Maria e seus fiéis. Antes da chegada da polícia, o monge e seus fiéis fugiram para a região de Palmas buscando refúgio nos campos de Irani, Santa Catarina, que ficava na região do Contestado, que era disputada pelo Paraná e Santa Catarina. O governo do Paraná, pensando ser uma tentativa de apropriação do território por parte de Santa Catarina, envia um destacamento policial para expulsar o monge e seus fiéis. O conflito ocorrido no dia 22 de outubro de 1912 ao sul da cidade de Palmas é considerado o estopim da Guerra do Contestado e envolveu 500 religiosos e 65 militares. As tropas utilizavam armamentos ultrapassados e desconheciam o terreno. Por isso, foram encurraladas dentro da floresta pelos rebeldes fiéis. O resultado final foi trágico. O monge José Maria, o comandante das forças de segurança do Paraná, João Galberto, e mais 19 pessoas morreram no confronto. Após o combate de Ereni, o grupo dispersou-se. Surgiu então a crença de que José Maria não teria morrido e que ele apareceria numa cidade santa ou quadro santo, como eram conhecidos os redutos dos fiéis. Segundo a crença dos fiéis, além do monge, os fiéis mortos em combate também ressuscitariam. Criou-se então o mito do exército encantado ou exército de São Sebastião em uma clara referência ao rei português Dom Sebastião que morreu em batalha e sua ressurreição era aguardada pelo povo português. Em 1913, um ano após o combate de Irani e a morte de José Maria, Eusébio Ferreira dos Santos reorganiza os fiéis do monge José Maria em Taquarussu, município de Curitibanos, Santa Catarina. Eusébio era um pequeno comerciante da região e crente de José Maria. O grupo de fiéis recebia orientações do monge José Maria através das visões e sonhos de Teodora, uma menina de 11 anos que era neta de Eusébio. Ela afirmava o retorno do monge, mas pelo seu pouco poder de persuasão, foi substituída por Manuel, o enviado de Deus, de 17 anos, filho de Eusébio. Manuel se embrenhava nas matas e dizia se conectar com o monge José Maria, para então colocar as suas ordens em prática. Manuel perdeu a sua liderança e confiança da comunidade após dizer que precisava andar com as virgens videntes por ordem celestial. Após suspeitas de abuso sexual das videntes por Manuel, este foi surrado pela população e expulso da comunidade e sumiu. Seu posto foi assumido pelo menino Joaquim, de 15 anos, neto de Eusébio. Em 3 de janeiro de 1914, após um embate entre caboclos e tropas militares, as autoridades locais atacam o refúgio dos sertanejos, que foi dizimado. Segundo consta, as tropas não pouparam nem as mulheres e nem as crianças. alguns sobreviventes da Batalha do Taquaruçu partiram para Caraguatá, na região de Caçador, Santa Catarina. Neste período, era crescente o número de adeptos e Vila Santas. Motivados pelo sentimento de injustiça nutrido por eles com relação ao governo, representado na figura das tropas e coragem por terem combatido e obtido bons resultados contra seus oponentes, eles seguiram com a sua conduta de grupo e passaram a se organizar cada vez mais. O deslocamento de Taquaruçu para Caraguatá contou com a presença de Maria Rosa, uma das virgens videntes. Ela assumiu a liderança do contato místico com o monge José Maria e também do oficial da Guarda Nacional e antigo juiz de paz do distrito de Perdizes, Elias de Moraes. Elias de Moraes assumiu a liderança de Eusébio e Maria Rita a de Joaquim. Em 9 de março de 1914, tropas militares atacaram a localidade de Caraguatá e foram massacradas pelos rebeldes fiéis que conheciam bem o terreno. esta vitória fortaleceu ainda mais a confiança dos fiéis. Neste ponto da Guerra do Contestado, o grupo de rebeldes fiéis se antecipavam às ações das forças militares e praticavam saques, assaltos e assassinatos. Também atacaram várias estações da estrada de ferro da Lambert e colônias de imigrantes europeus. No dia 6 de setembro de 1914, o grupo de fiéis entrou em confronto com a tropa militar do Paraná na estrada da Estiva. Os militares das tropas paranaenses revidaram e massacraram o grupo de fiéis e aqueles que conseguiram sobreviver fugiram para dentro da mata fechada. Com isso, as forças estaduais paranaenses conseguiram proteger a cidade de Rio Negro e as linhas de comunicação com a cidade de Canoinhas. O clima da região era tenso e os moradores exigiam uma resposta por parte do governo. É nesse contexto que o general Fernando Setembrino de Carvalho é convocado pelo presidente Hermes da Fonseca para intervir contra os sertanejos. Ele chega à região em setembro de 1914 para acabar com o movimento do grupo dos rebeldes fiéis, intervir na política local e neutralizar as disputas e também restaurar a imagem do exército depois das derrotas sofridas. Bem armado, o exército contou inclusive com cinco aeroplanos, sendo dois destruídos por incêndios acidentais durante o transporte. Os três aeroplanos restantes foram utilizados nas batalhas de 1915. Foi a primeira vez na história militar do Brasil que foram utilizados aviões em uma missão militar. Setembrino de Carvalho permaneceu na região até maio de 1915 com aproximadamente seis mil soldados, um terço do efetivo real do exército e muitos vaquianos que formavam as milícias dos coronéis da região. Este período foi o tempo necessário para arrasar todas as vilas e enfraquecer o movimento dos rebeldes fiéis. A região do Rio das Antas havia sido concedida para a madeireira Lamber, que buscando colonizar a região fixou no local colônias para imigrantes alemães e ucranianos. Para fixar as colônias a Lamber expulsou os poceiros que viviam na localidade há muitos anos e eles ficaram desamparados e sem nenhuma assistência do governo. Devido a essa situação a região do Rio das Antas se encontrava em um elevado grau de revolta. os sertanejos passaram a exigir dos colonos a desocupação de suas antigas propriedades. Os colonos sabendo que as tropas do exército estavam a caminho da região combateram e venceram os caboclos para depois abandonar as terras com medo de represálias. depois de muitos gastos financeiros e perdas humanas a destruição do reduto de Santa Maria significou o fim da guerra do Contestado. Em dezembro de 1914 perseguidos pelas tropas do general Setembrino de Carvalho os rebeldes fiéis liderados por a Deodato Ramos concentraram a população de várias vilas santas no reduto de Santa Maria consta que a população de Santa Maria chegou a 10 mil pessoas as etapas finais da repressão ficaram a cargo do capitão José Vieira da Rosa militar catarinense que conhecia bem a região o exército cercou o reduto de Santa Maria e os rebeldes fiéis começaram as rendições em massa Santa Maria foi arrasado entre fevereiro e março de 1915 e o último reduto dos rebeldes fiéis chamado São Pedro foi arrasado em dezembro de 1915 o último líder dos rebeldes fiéis Adeodato Ramos foi capturado e preso em junho de 1916 e em outubro do mesmo ano Paraná e Santa Catarina assinaram o acordo de limites pondo fim a guerra do contestado anos e sem fins Obrigado.